Tsuru de caixinha. Vamos fazer esta caixinha encantadora no formato de tsuru. Todo mundo conhece o tsuru tradicional, né? Mas, acho que menos pessoas conhecem este, que tem uma caixinha encantadora aqui. Olha que bonitinho. Então, vamos lá. O tradicional quadrado, com esta linha aqui central, que nós conseguimos dobrando o triângulo. As duas laterais aqui pro centro, usando essa linha de guia. Assim. E assim. Agora, abrimos e fazemos a mesma coisa, só que do outro lado. Também trazemos as duas abas laterais para o centro. Fazendo assim. Agora, você vai abrir e exatamente neste pontinho do cruzamento desta linha e desta, você vai trazer esta ponta pra cá. Nós precisamos desta guia aqui. Do outro lado também, olha. Neste cruzamento, este pontinho, esta ponta pra cá. Assim. Uma vez feito este desenho aqui, agora nós vamos voltar para a posição inicial. Assim, olha. Esta, esta. Formando este biquinho e descemos. Do outro lado também. Aqui. Aqui. Formamos o biquinho e descemos. Agora, vamos dobrar ao meio, assim, olha. Opa. Assim. Agora, você vai... Sabe esta borda aqui? Esta. Você vai alinhar aqui. Agora, é um momento um pouco delicado, só pra parecer difícil. Você segura esta pontinha aqui e você vai ajeitando aqui, ajeitando aqui. Opa. Pronto. Tá? O lado de cá, a mesma coisa. Você vai... Olha. Você vai segurar estas duas pernas aqui juntas. E vai puxar com delicadeza aqui. Vai puxar. Opa. Deu certo. Deu pra entender? Esta é a única passagem que parece complicada, mas não é. Se você segura com bastante firmeza e delicadeza ao mesmo tempo, tá feita. A partir daqui, a montagem desta caixinha tsuru é idêntica ao tsuru original. Você vai abrir aqui. Olha. E essas duas perninhas que ficaram aqui embaixo, que abrem, serão as que você vai reduzir. Assim, olha. Fazer chegar as duas beiradinhas ao centro. Vira. E assim. Vira. E faz a mesma coisa. Vira. Assim. E assim. E ficará dessa forma. Agora, você vai fazer assim. Vem cá direitinho. E vai levantar essa pontinha até onde dá. Assim, ó. Até onde conseguir. Vira. E faz o mesmo. Tá bom? Agora, você vai fazer aquela passagem e vai voltar pra onde estava, na posição anterior. Vai. Como no tsuru. Puxar o pescocinho. Puxar assim. Vai formar o pescocinho. Olha, dá pra ver? Aqui. E abaixo assim. Uma preguinha. Desce as duas asinhas aonde dá. Aqui. E aqui. E você vai vincar bem, com carinho. Porque o tsuru já está pronto. E você só vai armar. Tcharam. Aqui. Aqui. Tá feita a sua caixinha. Olha que linda. E olha. Tem mais, hein? Tum. Mais um. Mais uma caixinha. Você pode fazer várias, hein? Várias, como eu fiz. Pode servir, inclusive, aqui dentro. Um docinho. Boa brincadeira. Tchau. Tchau. Tchau.